E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alessandro Marques aqui da One House Inconce Games E galera, eu vou falar pra vocês que aflição, hein? Que aflição esses últimos dias Mais de dois dias que o Fortnite foi lançado e somente agora eu estou conseguindo entrar aqui para jogar e fazer o teste E saber como é que está essa nova temporada, velho Já dei uma olhada ali em alguns vídeos, já vi que tem muita curiosidade legal Mas testar mesmo, vou testar agora aqui com vocês, hein? Vamos lá para mais um vídeo Vamos ver aqui o vídeo dessa nova temporada, vamos Boas vindas às ondas e à sua própria fortuna Aqui você pode desbloquear desafios e comprar o passe de batalha para recrutar essa equipe inafundável de náufragos Náufragos Esse passageiro é a União Ah, eles crescem tão rápido Eu convidei o Aquaman, ele disse sim Pedi para vestir uma camisa, ele disse não E também tem a Jules, mestra da engenharia, de suas criações incríveis História portilha para conhecer os membros da tripulação E mais, confira o Manda Chuva Com o passe de batalha, você pode criar o seu Ah, beleza E no fim da temporada, ele será exclusivamente seu Nossa, a mulher do chubarão Para explorar novas formas de se locomover E novas surpresas quentes Cuidado Então, com o passe de batalha, desbloqueie sua equipe de náufragos Meteoros Crie seu Manda Chuva personalizado Obtenha 1500 V-Bucks e mais E aí, tá esperando o que, brother? Latão Mergulha nessa E com certeza, a skin principal aqui vai ser a skin do Aquaman Vou ver aqui logo as coisas que vai ter de recompensa nesse tipo de passe de batalha, né? Um tragédico oceano Logo no começo, hein? Um level 1 Top Olha só também essa aqui Já tem como meio básico Olha só, bem legal Esse aqui é feito ali de bichinhos na água, né? V-Box, guarda-chuva Top dos top Também uma mochila Envelopamento Essa daqui fica bem muito da hora Essa capa Eu vou ver todos nós Eu vou ver logo as skins que eu acho que é mais legal, né? A skin do mergulhador aqui Ah, ela também tem o aprimoramento dela, né? É o Jonas de mergulhador Olha, três tipos O que é isso aqui? A bússola? Ah, o gesto, né? Beleza A orientação O que é isso aqui? A bússola? A infeição Ah, ela também tem o aprimoramento, né? Xiu, tá muito massa, né? Olha só Bem bacana, velho Vamos gostar muito dessa nova temporada Já estou sabendo aqui Já estou sentindo que vamos gostar muito Essa aqui parece aquela do primeiro, hein? Do level 1 Mudou só essa maçã aqui Ah, será que ele aqui é o último? Só que evoluí, né? Aí tem aqui do miauslo Que até agora é miau Vamos ver aqui o aprimoramento dele Ele todo branco aqui Provavelmente Ah, agora todo negro, né? Pronto Spectro e sombra Muito bem Asa delta Acho que esse aqui é um bem parecido com ele Siona Uma viajante, hein? Um mundo perdido Uh Bem interessante esse traje aqui, né? Meteoro Meteoro Aqui vai ser o asa delta Poderia se chamar de meteoro delta Vamos que vamos Olha os sucessos Ainda tem a evolução dela Beleza, beleza Cavaleiro Eterno Que eu estava pensando que era cavaleiro negro lá, né? Aí Esse aqui está lindo, né? Muito top E aqui deve ser o carinha lá que está evoluído totalmente, né? Estilo lendário com máscara Muito bem, gente Vamos agora obter o passe de batalha Vamos usar aqui o pacotão não Pacotinho Básico 952 Ah, sejam bem-vindos Mais um Passe de batalha Já desbloqueamos Um skin Simplesmente assim Do nada Sem fazer nada Somente com o palpasse E ele já veio de recompensa, hein? Comprar de v1 Ah, não Vamos começar jogando do começo Começar do começo, ó E vamos agora oficialmente Para a nossa primeira partida Nessa nova temporada Vamos Para a nossa primeira partida E eu vou Trocar aqui Eu não vou Digo todos De jeito ou maneira Vamos para a skin Que tem Patrulheiro dos Pop Com essa aqui Acho que também é top Tá bom com essa aqui Que eu ganhei de recompensa Aqui da PSN Para você que paga Plus Pode resgatar Não sei se pode ainda Vai resgatar Essa skin aí Mas A Playstation Tem que ter tido um story Sempre tá dando ali Uma recompensa Para o Fortnite ali Através dessas skin assim, ó Beleza Vamos salvar Quem mais que tem bugado aqui É, de muito mais aqui Eu não vou mexer Vamos colocar aqui Para jogar uma partida Solo Solo, mano Cara, eu vi um vídeo Do tubarão Estão extremamente selvagem Eu acho que o Fortnite Vai acertar muito Nessa escolha de colocar ali Mais desafio Dentro do mapa Só acho Mas vamos para o vídeo E ver o que o pessoal gosta Com certeza A galerinha aqui Só sabe construir Vai achar ruim Essas novidades É Vai começar triste Vou falar um negócio desse Nossa, velho Achei aqueles ritos De matar o elefante 223 Ah, não peguei nem Vou pegar Eu juro que eu vi Ah, estamos tendo isso Muita água ali Rolou depois do evento Juro para vocês Que eu pensei Que a safe Ia ser aquela Espécie de Tsunami ao redor do mapa Viu A luta está se mexendo Um pouco rápido Uhum Já tem umas partes do mapa Meu aqui Que está desbloqueado É isso E eu vou cair logo Aqui no sinfonio Para me ver Como é que está A situação dos tubarões Vamos lá Primeiramente Já vamos aqui Pela primeira vez Nessa temporada Agradecer ao motorista Sejam educados As crianças E agradeçam Ao motorista Quando vocês pegarem Pegarem a carona Desse ônibus Eu vou jogar aqui Mais ou menos Uns 40 minutos Com vocês E ver se também Está bem Também está Bom de pegar XP Leve Aqui na temporada Passada Foi bem intenso Joguei muito a partir daqui E o XP Realmente Não subia Vamos ver Agora Como está A nova situação Já vou cair Logo dentro Desse redemoinho Aqui Eu já ouvi Um vídeo Que é uma missão Nossa Agora cai bem pertinho Do chão É isso Né Ele já abre Um azar Bem pertinho Do chão Bem da hora Que nem Na equipe Do mundo Estou sentindo Baú Mas não estou sentindo A minha setinha Será que tirado Demona muito Eu vou ter Não tem nem Eu vou Tem mais tempo Aqui Muita água Também Vamos equipar Porque nós Só temos Uma arma Estamos Cadê o baú O que é que Dá auxiliar Também Né Kit médico Hello Hello De FPS Parindo aqui Né Eu acho que o gráfico Também deu uma melhorada Ficou mais bonito Se bem que eu não estou vendo Sobra mais em lugar nenhum Para lá está o sol Cadê a sombra do esticoqueiro Não tem Ou será que eu desabilitei Né Também não sei Ah tem atirou bem aqui Tem atirou bem aqui Vamos pegar esse tiro mesmo E também parece que está mais rápido, opa! Tem alguém por ali, é isso? Ah, ainda não morre não, conseguia morrer também. Tem uma espécie de delay aqui, bem pouco. Mas assim mesmo, nossa primeira parrida, vamos sempre melhorar aqui e ajudar minhas armas. Vou consumir esse peixe aqui para quem há um pouco de escudo, né? Beleza! Cadê os tubarrões? É, não estamos tão longe da safe não, então dá para a gente brincar um pouquinho por aqui. Vai faltar um minuto, vamos lá! É sério isso, mano? Achei nem o bagulho ainda! Falta de soja logo na minha primeira partida, mano! Ah, aqui está você, safadeiro! Vou levar, né? E o que é esse cartaz aqui? Venha para a sombra! Caixa? Cogumelos? Opa! Olha os flippers lá no salão! Tudo bem! Ela é a tática, velho! Ai, despingar isso pessoal! Uh! É, os meus passos ou estou ouvindo passos de alguém? Ah, vou pegar esse barco aqui? Já que só tem água agora, né? Vamos se locomover mais rápido! Vamos ver se o barco dela para o mestre! Ah, é só que parou, galera! O que?! O que? O que, velho? E aí, meu garoto? Ih! essa aqui já era velho só que a gente só drogou uma pistola ali é um redemoinho e é isso? vamos pegar a cara desse redemoinho então olha que legal, ele fica trocando também o planador em plena partida vixi, remou planador em plena partida vamos cair aqui e pegar um pouquinho vamos logo embora ah velho, eu matei um tubarão ali foi fácil hein eu vi uma galera reclamando que o tubarão estava extremamente apelando por isso que não devemos acreditar em tudo que vimos aqui na galerinha do YouTube pode dar barra por aqui parece que ele está ali vamos pegar só esse inferno até agora não vi nem o nem o dano do YouTube, é isso? e só tem 22 pessoas cadê a galera? olha só, é uma casa ah, seria da hora se pudesse mergulhar né pra gente explorar o que tem abaixo do em alguns lugares eu estou fodendo? humm o que tem abaixo aqui? que vai capilar que tiram o dano ah e agora vamos sair daqui a safe está chegando cadê o barquinho cadê o barquinho que estava por aqui? barulho tem algum tubarão por aqui? não ei ei nossa pelo menos foi que foi parar a verdade é o seguinte tem muita água por aqui tem muita água só um bagulho de boas vou olhar mais esse estilo de aqui vamos pela terra né e aí que aparece um tubarão velho level 2 ganhamos também um novo gesto opa passou gente por aqui estou vendo construção é isso mesmo Arnaldo? cadê a galerinha aqui? o que está sobrevivendo? pessoal exatamente 10 minutinhos para as 12 horas nós já enxergamos nossos trabalhos por hoje estamos aqui jogando de boa nosso eita tiro seco velho olhada aqui no perímetro né nossa velho de onde estão vendo esses tiros? é um carinha? será? é sim dentro da água vou pegar uma carona aqui nessa tirolesa nessa outra também olha essa aqui é o que sobrou da agência a agência está toda de sombra velho olha só nossa logo é que isso é que isso não 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 a O que é isso? Uma taxa, uma R5 Já desligaram a força Mais longa data de sobrevivente Boa! Snipe! Dá like Tô vendo um treta por aqui Boa! 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 Cadê essa galera, velho? É de esconde-esconde, né? Agora a gente tá brincando. Carinha com o lar, é? Ah, sei não. Resfila-Foldo. só faltar oito jogadores doido para deixar a fara opa tiro de sarp foi a da onde? a um drop lá, aquilo lá né a espelha de uma safe rolando um tiro seco hein ah deve ser dali, vai estar um um loot vamos vamos 5 carinhas vivos nossa primeira partida hein mano não to vendo ninguém, até agora não vi nenhum jogador sério mesmo ahhh ta vendo ali, cara começou a treta porra acertei? como velho? mano que cagada velho os carinhas estão tentando ali ó 4 caras vivos provavelmente é eu aqueles dois e e qual mais? quem mais? quem mais? quem mais? as vezes conseguiu andar então vamos só recarregar e vamos as vezes conseguiu andar então ai não mergulhar foi o snipe né Eita velho! Por que foi que me desse tiro aí do... tiro da luta? Ah lá está o carinha, que esforravelmente foi ele aqui. Olha só isso! Essa foi minha primeira kill dessa nova temporada viu? Olha só isso velho! O cara não deve ter entendido nada! Cadê os cara? Cadê os cara? Cadê os cara que estava lá no... troca-troca velho! Olha o tanto de coisas que os cara que eles fizeram! Já fizeram uma favela ali! Tem eu e mais dois cara! Vai ser assim! Primeira partida já é uma vitória! Opa! Vou tentar, vou tentar! Vamos começar a treta ali! Sobe! Só uma vacina! Só uma vacina! Só uma vacina! Vamos lá! 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 Era pra eu ter deixado eles se matarem lá e pegar só! Quando eles estivessem enviados hein! Vamos lá! Dá tempo para fazer outra partida? Sim senhor! Mas vamos primeiro para o bloco trocar! Ver o que nós recebemos de recompensa nessa primeira partida viu! Dando um reparo aqui com a produção! Oh! Equipar! Agora é não! Deixa eu tirar da tela! Equipar! Só resgatar mesmo né! Vamos continuar aqui! Desafios! Cadê os diários? Desafios! Desafios! Use o redemoinho na forquilha! Não sei! Então vamos fazer o seguinte! Vamos desbloquear! Os lugares dos mapas! Dos não! Do mapa né! Só tem um mapa! E galerinha! Para você que está chegando agora! Já pode deixar seu like aí! Se inscrever no canal! E apoiando a gente aí na loja! O meu link de apoiador é Coxa Games 2015! Se você apoiar a gente aí! Vamos estar! Agradecendo bastante! Olha o tubarão! Vou pegar aqui! Onde é que tem um helicóptero? Onde é que tem um helicóptero? A autoridade! A autoridade! Veio molado! A agência agora é a autoridade! Ah! Será que ainda tem um... Será que ainda tem um... É isso aí! Agora vamos fazer aqui uma... Uma partida de exploração! Né? Cadê? O Magno da Apelida está aqui do mesmo jeito, né? Então vamos ver lá! Olha lá! A mesa é aborizada, aí eu venho aqui no celular, não sei. Nossa, mano, tá muito diferente do mapa. Poucas coisas estão do mesmo jeito que era, né? Mas é assim mesmo, vamos explorando o mapa, vamos ver, vamos se adaptando, vamos tentar ser o melhor que a gente puder nessa temporada. E talvez no próximo vídeo eu já vou começar aqui fazendo missões e postando aqui no canal, hein, galera? Vou tentar fazer muitas missões aqui, missões difíceis pra colocar no canal e ajudar a galera que faz aí missão e procura no YouTube, hein? Jeronimo! Estamos level 3! Acho que foi pouco em uma partida, né? Galera, mas aquela minha kill... É, onde é que tá o heliporto? Ah, tá ali o safadão. Tem um XP. Não, não, não. Não pega XP. Essa partida vai ser... Não, cara, nunca vai pegar, ó. Ah, cai. Eita, bugou. Ah, o impulso ainda tem. Vamos pra onde? Vamos primeiro aqui. Tá perto da chaminé chambuscante. O que é que tem de novo lá, hein? Vamos saber agora, viu? Estamos aqui em uma missão, em uma partida de exploração. Vamos explorar o mapa aqui. Opa, já abriu aqui a fazenda flanéstica. Um grupo também flanéstico. É, ali no mar parece que a gente tá vendo que a gente rasga. Alguns pontos aqui alagurando a fazenda. Provavelmente os fazendeiros perderam toda a... A colheita de milho por aí, né? Nessa temporada. A gente levou abaixo aqui. Essa é uma missão somente de reconhecimento que é esse milho. Vamos pegar aqui algumas coisas pra poder a gente ficar... Olha, é um carinha? Que casinhas são essas, velho? Eu não lembro não. Vamos continuar, né? Vamos continuar agora na construção. Olha, é um cubo todo... Todo submerso, né? Não, quase todo. Vamos, carinha! Calma lá, vamos... Ah, mas mesmo sério. Achei só se tem um comandão, velho. O carinha abriu fogo pesado, velho. Chaminé, Chambuscate. Vamos lá aqui. Para esse lugar, velho. Vamos subir um pouco mais. É lá fora da missão. Chaminé, Chambuscate. A gente tá quase todo subindo essa também. Não vi... Eu ouvi umas informações que também... Esta água vai... Vai secando aos poucos, hein? Acho que será quando começar a aparecer os... Veículos, né? Os carros. Galera, agora o que eu tô pensando? Eu deveria ter feito essa missão de reconhecimento na minha primeira partida, né? Olha só a ponte, velho. Olha só a ponte, velho. Ali provavelmente é uma boa gente espírita. É. Então eu vou pegar o sol. Continuar com a minha... Eu vou pegar o sol. Parque agradável. Aqui no parque também tinha... Uma base de... Tem um peixe espacado. Tem um peixe espacado aqui. Tô buscando aqui mais um Redemo 1, né? A gente tem um peixe espacado aqui. É, até que eu só usarei. Não, 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 não. Estamos aqui em uma missão de exploração na nossa segunda partida de... segunda partida de fortidade nesse lado tem quem e aqui mais um ponto denominado desse comércio ah, aqui que é a fortuna, velho ué 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 o que? velho doido maluco doido eu morri então por hoje é só pessoal então vamos para casa obrigado a vocês que participaram ali do vídeo deixaram o seu like e nos próximos vídeos vamos trazer muito conteúdo vamos trazer bastante conteúdo galera e vamos também fazer muitas missões aqui nesse fortnite então por hoje é só espero vocês no próximo vídeo deixa o like se inscreve no canal apoia a gente aí na loja muito rápido deixa o seu like apoia a gente aí na loja se inscreve no canal galera se inscreve mesmo bastante se inscreve no canal que isso aí ajuda muito a gente aqui né na humildade e até o próximo vídeo aqui da lan house e coxa games barra fortnite tchau 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 tchau